Fala galera, que fala é o David, falando mais um vídeo de Minecraft, eu sou novo aqui no YouTube, eu sei Mas a gente vai jogar Minecraft, entendeu? Eu nasci numa ilha né, primeiramente, deixa eu tirar essa terceira pessoa aqui rapidão Pronto galera, eu estou aqui, eu vou abrir esse barroco, olha começamos bem, eu não gosto nem de inventar bagunçado, mas eu comi, sei bem Vamos lá, pegar esse aqui que deve ser bom, vamos ver Então eu vou guardar isso aqui, eu não gosto muito de inventar um, eu gosto de... Mentira cara, mal começou o vídeo caindo buraco Vamos, ai, 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 pronto Pra lá, se eu não me engano Eu acho que tem um, eu acho que tem um, eu acho que é só uma ilha aquilo ali Vamos ver se eu acho que tem um afogado, tem vários peixinhos Ai, meu celular tá bugado Ai, eu vou correr Ah, meu celular, ah não cara É, meu celular é... É bugado esse mesmo Vamos ver o que está aqui Ó, tem ferro ali, já é um bom começo Agora, o problema é madeira Eu tenho madeira, mas só que muito pouca Ai, se querendo pepei Vou explorar essa caverna aqui O advento é bagunçado Então, vamos lá Vamos ver isso Então eu não vou criar mapa não, galera Eu acho que eu vou ter a vista Ter a vista Meu parça Uhul Ó, deixa eu ver aqui Eu caí naquela vez e não quero morrer Galera, galera Eu estou completamente Todo perdido Eu acho Por causa se... Eu não sei se eu desço Ou subo Então, vou vir aqui Ai, ai Primeiro eu vou fazer tocha Ai, aqui tem carvão 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 é essencial É... Super essencial pra gente Vamos lá Muito carvãozinho Carvãozinho pra eles Então, vou deixar ele pro primeiro Galera Sem querer Pausei aqui Fazer aqui rapidinho Porque a sua mãe tava Tava Me chamando Então, vamos Fazer tocha Melhor fazer isso aqui Aí, pronto Fazer tocha Pegar com a tinta Espera aí Sempre Tem esse assim O que eu ia pegar mesmo? Ah, tá Tem torce Eu só tenho Essas Comidinhas Vocês ouviram esse barulho? Ou é a impressão minha? Fiquei um pouquinho Naquela Naquela travada Fiquei um pouquinho Em dúvida Se eu vou ou não Por causa que aqui Fiz um barulhinho estranho Eu não vou nem a pau E por causa que Eu não vou nem a pau Por causa que Eu Eu vou Eu vou ter uma saída Quase que eu caio Tem aonde Ó Como eu não soube Eu vou ser vida Eu vou ser vida Eu vou ser vida Ai E vai dar merda Vai 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 Ui Que isso Cara Que agressão Que agressão é essa Meu parça Passa 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 Vou morrer Vou morrer Vou morrer Que agressão é essa Meu parça Ai Já chega Já chega Já chega esqueleto Vai vir Vai vir Um zumbi agora Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui Tem medo Desperdício Não vai ser desperdício De toche Né Eu vou pegar de volta Ai Sério Seriamente Se vir um zumbi aqui Que sorte Cara Sorte Mesmo Agora eu tenho que ir lá Subir Pra pegar Pegar Tocha Eu sei Eu sei David Pega a tocha Pega a tocha Depois Entendeu Entendeu Porque Ia ser um desperdício De tocha Primeiramente Ah Vai logo Meu parça Não irá ser Ó Valeu a pena Comecei bem E galera Se vocês Se vocês se importarem Eu vou fazer a parte 2 Se vocês gostarem Dessa parte 1 Que eu sou novo aqui no youtube Não passa Eu estou Travado Pronto Mais travado Não Só pro carro de segurança Eu vou fazer Minha profissão Tem que ir Tá aqui Tá aqui Eu vou fazer Uma Uma fornalha Para mim Peraí galera Voltei Que minha mãe me chamou Aqui Rapidão Agora deixa os ferros Friando aí Que eu vou explorar Estou ouvindo Aranhas Que legal Trinta Pronto 650 8 Tech 20 20 20 Object 19 21 2021 21